Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube E olá também, elfos, fadinhas, tankers, healers E toda essa cambada de personagem virtual Que povoa o meu canal do Youtube Eu não jogo RPG online Pra ser franco, eu não jogo nada online Sei lá, já me bastam as redes sociais, entendeu? Agora imagina mais jogo online com gente pra me torrar a paciência, né? Ah, os MMOs Os FPS O Xbox Live Mal aí gente, mas eu detesto Eu acredito que eu sou individualista demais pra jogos cooperativos Eu sou do tempo que você jogar com os amigos Era juntar a galera na casa de alguém Entendeu? Com dois joysticks e um videogame E passar, sei lá, tipo a tarde inteira Ou a madrugada inteira se matando no Street Fighter Ou jogando qualquer outra coisa, entendeu? Com pessoas em volta E já vai vir um monte de gente aqui dizendo Ah, mas você fala isso porque você não jogou tal e tal jogo Ah, porque não são apenas jogos cooperativos Que existem pra jogar online Blá, 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 blá Nem evangélico tentando me converter, saca? Porra, eu só não gosto de jogar online O problema Capite? Assim, eu não tenho nada contra quem joga Quem curte jogos online Mas eu tiro sim um salmo de quem é fanático por isso Então assim, se você é do tipo que se ofende com qualquer coisa Fica de mimimi quando ouve ou toma conhecimento Uma opinião diferente da tua, cara Alô? Fecha o vídeo E volta pro seu mundinho que faz de conta virtual Pensa na quantidade de XP que você tá deixando de ganhar Enquanto tá me vendo, hein, meu amor? Podia tá craftando arma, hein? Podia tá matando mob Eu mesmo joguei o World of Warcraft por um bom tempo Gostava bastante do Perfect World Por sinal, eu cheguei a ser até moderador de fórum sobre o jogo por um tempo Logo que ele foi lançado no Brasil Joguei Ragnarok por um tempinho e tal E lá pelos ídolos 97 eu cheguei a jogar o último online logo que ele foi lançado Porém, chegou uma hora que me deu no saco Sei lá, acho que eu cresci Passei a ter vida sexual Passei a sair de casa Achei o mundo real muito mais divertido que o mundo virtual Não sei, acho que eu cansei de ficar em casa na frente do computador Sei lá, matando mobzinho Ou discutindo, batendo boca com um playerzinho viciado, hardcore Que, sei lá, o cara surta se ele não tiver um set com arminhas brilhantes Ou coisa do tipo de novo Tinha muita gente que ficava puto da cara Loqueava comigo porque eu faltava uma raid Porque eu tinha que, sei lá, porque eu ia sair pra ir no boteco Eu sei com meus amigos ou então porque eu tinha que trabalhar Pelo amor, né? Sim, gente, isso já aconteceu no WoW e no Perfect World Pasmem Ou não, né? Se você for algum player viciado dependendo dessa porra toda Você nem vai achar estranho isso que eu tô te falando E essa altura do campeonato já negativou o vídeo Já tá perdendo seu tempo escrevendo um comentário chorão aqui embaixo Querendo defender o joguinho online que você gosta Usando qualquer tipo de argumento parcial de frambórico Mas falemos de algo sério É óbvio que eu, como nerd Tenho montes de amigos que curtem pra caralho jogos online Que curtem pra caramba MMO Que gostam de FPS e tudo mais Cara, o melhor exemplo disso é o Ezequiel e o chefe lá do canal Los Murlocos Os caras falam da Blizzard Eles são tarados pelas coisas da Blizzard Jogam WoW até hoje Por sinal, vou até deixar o canal deles aqui embaixo Quem gosta de WoW Quem gosta de MMO Principalmente as coisas da Blizzard Vai curtir pra caramba o canal deles Eles fazem cobertura da BlizzCon Enfim, muito bacana mesmo o canal Recomendo fortemente Entretanto, me preocupa sim ver pessoas que se tornam tão obsessivas com a porra do jogo online Que elas se tornam insuportáveis dentro do convívio social fora da internet Bom, muitas vezes elas se tornam insuportáveis até dentro da internet né Socialmente inadequadas Aliás, até antissociais Pausa pra aguinha Veja bem, uma coisa é você curtir montar aquele seu char mega legal Chegar em casa depois do trabalho Fazer as coisas que você tem que fazer na tua casa Sentar na sua bunda na frente do computador E jogar pra dar uma relaxada Matando meia dúzia de monstro Na porra do mundo virtual no qual você joga Outra bem diferente é você virar um ser alienado Que fica tipo 10, 12, 20 horas na frente do computador E que se descontrola quando perde algum item importante dentro do jogo Ou então resolve virar a cara pros já poucos amigos que tem Porque não compartilham do mesmo gosto com a mesma intensidade E resolvem deixar ele na mão dentro do jogo Porque sei lá, tem uma vida social Precisam trabalhar né Fazer alguma coisa de útil da vida E sim, eu já vi conhecidos meus virarem Esse tipo de criatura Sem convívio social Sem amigos além daqueles que estão online com ele Ou no TeamSpeak E que quando saem raramente de casa Direcionam todos os assuntos pra porra do jogo que estão jogando Se tornando assim um tipo de pessoa limitada Que não parece saber ou querer falar de qualquer outra coisa Que não seja o dito do jogo online que ele tem jogado Nos últimos sei lá quantos anos Aí o cara entra numas de querer falar do seu char de epic level E toda a jornada que ele fez Pra chegar até o nível não sei quanto Ou pra ganhar arma não sei o que lá Que mata não sei que diacho E... What the fuck? Não, assim, beleza cara Quando é um grupo de entusiastas num determinado jogo O que quer que seja Como são fãs Estão reunidos entre eles Conversando Fazendo piadas que só eles entendem E se divertindo com isso Porra, bacana cara Eu mesmo já fui assim Eu mesmo já parei pra bater papo com amigos meus Que jogavam jogos online Que eu jogava também E meu, faz parte Quando você é fã de alguma coisa Sei lá, é que nem fã de metal Os caras se reúnem e falam de banda De rock Falam de banda de metal É... O pessoal que gosta de Star Wars Se reúne e fala sobre Star Wars Beleza, aí faz parte O grande problema é quando uma dessas pessoas Que tá completamente alienada Por causa de uma vida Dentro de um joguinho online que seja Não importa qual seja É... Quando essa pessoa sai de casa Contigo Você vai com essa pessoa pra um bar Vai pra uma balada O que quer que seja E tá todo mundo rindo E se divertindo Com qualquer coisa aleatória Batendo papo Tomando uma beira E o infeliz tá de 5 minutos Olhando na porra do celular Pra ver se tem atualização do jogo Se tem raid Se não sei o que lá Ou fica olhando o horário E falando Ô galera, eu tenho que ir embora Porque porra Tem um evento importante do jogo Que eu tenho que participar Não, e é verdade cara Eu posso falar isso por experiência própria Porque numa recaída que eu tive De joguinho online Um tempo atrás Eu cheguei a fazer isso cara Eu tava no boteco com a minha ex-esposa E a gente foi embora mais cedo Porque tinha que Tipo Subir de level Os personagenzinhos Do joguinho online lá Pra poder fazer um determinado lance Dentro do jogo Isso é absurdo Hoje em dia eu tenho até vergonha De admitir isso Assim como eu já acabei vendo Até dois conhecidos meus Batendo boca na balada Por causa de um jogo de WoW Tipo assim Os dois jogavam World of Warcraft Um deles era Chefe da guilda Sei lá das quantas Entendeu E o cara chegou pro outro E falou Ô velho Nós temos que ir nessa Porque tem uma raid Não sei das quantas E ela falou Ô velho Qual que é Eu vou ficar aqui Eu tô com a galera Tô chavecando uma menina Aqui Eu não vou Meu O cara ficou puto Ficou indignado Xingou o outro Falou Porra cara Por que isso é falta De responsabilidade Como assim Tipo Pensa comigo O cara ficou puto Com o camarada Porque o cara queria Ficar na balada Com o pessoal Tomando uma beira Batendo papo O cara chegou Esfregando o celular Na cara do outro Assim falando Ó velho Porque olha o horário A gente tem que estar em casa Ah Socorro né meu Sei lá Acho que eu tô ficando velho Cara Isso não é saudável Um negócio desse Saca o fanatismo E o radicalismo Pois é Ele tá em toda parte Até nos jogos online Tipo assim Uma parada que foi feita Pra se divertir Pra entreter Tá ligado Mas que pode Ah e também tem um outro assunto Dentro dos jogos online Por causa dessa busca Incessante Incansável Por gráficos cada vez melhores Por imagens cada vez mais bonitas E tudo mais Na boa cara Tipo Os jogos online Tão ficando com o visual Cada vez mais brega Vamos combinar Ó na boa cara Os personagens de level Um pouquinho mais alto Parece destaque de escola de samba Sei lá Cheio de pluma Paete Asa E umas roupas Cheias dos bravos Brilho Sei lá cara A espada do camarada Parece uma mistura De prancha de surf Com árvore de natal Brilhante né Tem uns arcos cara Que eu vejo assim Um joguinho Que eu fico pensando Caralho velho Como é que eu Como é que o cara acha O lugar pra pôr a mão Caceta ali pra atirar Alguma coisa Não sem falar Aquelas magias né Cheia de brilho E de explosão E o caceta na tela Cara que faria Qualquer epilético Ter um Um surto severo Se tivesse na frente Da tela Na hora de jogar E é aquela pirofagia toda Mas que faz um dano ridículo Meu se fosse proporcional A pirofagia Ao monte de efeito E brilho Que uma porra De uma magia Meia boca tem cara Dá pra matar pelo menos Os 4 ou 5 dragão né Ou pelo menos Cegar esses dragões Por sei lá Uns 20 minutos né Sem falar naquele lag básico Que acontece Por causa de um server Capenga pra caramba Com uma munteira De player dentro Tentando jogar A boa e velha A falta de educação Tanto nos jogos online Quanto na vida real Que acontece o tempo todo É nego berrando É nego querendo pagar de fodão Você tá lá de boa Fazendo tua questzinha babaca Pra matar meia dúzia de mob Vem um xarope Que quer fazer party com você Você já tá quase acabando a quest E daí você nega E o cara sai putinho contigo Te xingando Ou então aquele tipo De babaca overpower Cheio de arminha brilhante Que vem querer fazer pvp Contigo toda hora O tempo todo Ou então sei lá O cara vem querer pagar de fodão Leva um caceta no pvp E daí fica choramingando Atrás de você Que anda revanche O tempo todo Mesmo que você esteja Cagando e andando pra ele Saca Cara isso é um saco Sei lá Discussões intermináveis Por causa de qualquer bobeira Dentro do jogo Gente que fica de mimimi Na tua cabeça Perguntando Onde que você arrumou tal arma Onde que você arrumou tal coisa Ou então os pentelhos Que ficam Você não quer vender tal coisa pra mim Você não quer vender tal item Onde que você arrumou tal item Então assim Enfim Pra mim Na minha opinião Jogo online Principalmente MMO É um pé no saco Cara Eu não gosto É o universo da xaropice Onde todo mundo brilha E se você não brilha E não tá usando uma roupa Que parece ter sido feita Pelo Clóvis Bornai Você não é legal Então como eu não curto Eu não jogo mais Simples assim Na real Eu acabei fazendo esse vídeo Porque muita gente Fica perguntando Eric Você joga tal coisa online Eric Qual teu nickname em tal jogo Não sei o que Assim galera Eu não jogo nada online Eu não gosto do jogo online Eu não tenho nada contra quem joga Mas eu não gosto do jogo online Eu acho chato Desagrado Me irrita E bom Se você joga Se você curte mesmo Cara Eu só posso te aconselhar A curtir o teu jogo Mas não se tornar uma pessoa xarota Insuportável Pentelha Por causa disso Sabe Aquele tipo de pessoa Que parece que não consegue Mais diferenciar o mundo real Do jogo que tá jogando Assim Saiba curtir o teu jogo Saiba curtir o teu hobby Até Eu sei que tem muita gente Que leva os seus jogos online Bem a sério Saiba curtir isso Mas de uma forma saudável Sem se tornar um problema Pra você E pra quem tá com a avó Ficou puto com o vídeo Então como eu já disse Lá no comecinho Não perca mais o seu tempo Por aqui Tentando escrever um monte de bobeira Pra mim aqui embaixo Quem gostou do vídeo Dá o seu joinha Dá o seu like Compartilha nas redes sociais Aonde preferir Né Espero que tenham gostado E E é isso daí Valeu Obrigado por terem visto Não gostou Beleza Eu agradeço que tenha visto o vídeo até aqui Se for comentar aqui embaixo Comente com educação Não seja um mal a mal educado Para as pessoas E é troll Pô tu não é a raça de personagem Do World of Warcraft Não Você tá no lugar errado Cara Volta pra Zero Valeu gente Obrigado por terem visto Um abraço E até a próxima Come, come, come Play the game 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 Play the game